Me sentindo um real plan Tanto caixa acumulado na minha chão Me acharam esperando a paz do chão Eu nem sei o que é ruim Dizem que tem bichos mamando me arrumar Playboy usando roupa da rom Eu sei quem é puta e quem é real São só dias me querendo porque, pô, eu sou do mal Nego, eu nem falo da minha fala Apontaram a pau, quem encolha a grana no paypal Nossa gangue tipo uma fé japonês Joga drug em todo o tempo, em cima da mesa Você quer bater de frente, tem certeza Eu sei que cê tá com medo, joga que tá na gaveta Eu te atiro com a minha fala Bitch, eu sou do mal Tô lucrando o dia inteiro, fazendo grana no paypal Eu te expulso e tão tipo uma Aqui tá tudo normal Cadem fazer dinheiro, eu posso quem te engaçar Faço esse cash Eu já liguei meu mano 10 Me mandou uma ref Jogo roxo no pro-ed Cê não tem sué, não teria nem se quisesse Cê fica na bad Porra, cê só fica na bad Eu sei quem é puta e quem é real São só dias me querendo porque, pô, eu sou do mal Nego, eu nem falo da minha fala Apontaram a pau, quem encolha a grana no paypal Me sentindo real plan Tanto cash acumulado na minha show Me acharam e esperando após o show Eu nem sei o que é rumo Dizem que tem beats mamando minha rumo Playboy usando roupa da rumo Eu sei quem é puta e quem é real São só dias me querendo porque, pô, eu sou do mal Tanto cash acumulado na minha show